Faz alguns anos, uma bela e idosa senhora convidou-me para jantar em sua casa. Essa noite haveria de causar um grande impacto sobre minha vida e ministério. A senhorita Park, ex-deputada, chegou à sala de jantar e nos assentos à mesa onde estava servido um lauto jantar coreano e começou a narrar-me sua história. Embora eu já conhecesse pormenores de seu testemunho, considerei privilégio ouvi-lo de seus próprios lábios. Durante o ataque dos comunistas norte-americanos a Seul, disse ela com voz suave. Fez uma pausa enquanto saboreava uma porção de arroz. Chegaram tão de surpresa que a maioria das principais figuras políticas não tiveram oportunidade de fugir para o sul. Fui ao meu guarda-roupa, peguei um vestido velho e tentei disfarçar-me de vendedora ambulante. Quando fugia para o sul, os soldados norte-coreanos me prenderam. Disse-lhes que eu era apenas uma pobre mulher, mas não acreditaram em mim. Levaram-me para o quartel, a fim de interrogar-me. Quanto mais eu negava ser alguém de importância, tanto mais me interrogavam, até que um deles tomou-me as mãos e disse que eu mentia. Essas não são mãos de uma vendedora ambulante. São macias, disse ele. Logo depois, fui conduzida à presença de um oficial que abruptamente sentenciou. Amanhã, ao alvorecer, a senhora será fuzilada. O corredor era úmido e frio. Eu podia ouvir o fraco ruído de passos acima de mim quando me levaram para uma cela no porão. Tudo o que eu tinha sobre o corpo era uns trapos de roupa que usava na tentativa de disfarçar-me. Nessa hora, eu estava muito cansada e deitei-me no piso de cimento. Enquanto a mente percorria os fatos que me aconteceram, senti muita tristeza e remorso. Que belo final para a sua gloriosa carreira, diz comigo mesma. Você que tinha tudo, você que conhece tanta gente, entretanto, esta é a sua última noite. Que lhe acontecerá amanhã? Continuei a perguntar-me e caí no sono. É sempre difícil acordar quando se tem muito sono, porém é duplamente difícil quando se sabe que esta é a última vez que se estará acordado. Um jovem de 20 anos segurou-me pelo braço e me levou de volta pelo corredor, escada acima, e saímos para a rua. Quando o sol me brilhou no rosto, fiquei ofuscada, mas não tão ofuscada que não pudesse ver o fuzil que ele trazia aos ombros. Caminhamos diversos quarteirões. Observei os buracos que restaram do que outrora eram lares carinhosos, embora pequenos. Todas essas casas estavam espremidas umas contra as outras, como se tentassem proteger-se do frio severo que nos recebia naquela manhã. Meus olhos enchiam-se de lágrimas ao lembrar-me dos principais acontecimentos de minha vida. Lembrei-me de sempre estar participando de alguma atividade. Não é comum que uma mulher coreana negligencie o casamento e a educação dos filhos a fim de dirigir uma sessão da resistência anti-japonesa. Lembrei-me das emoções sentidas quando as tropas norte-americanas derrotaram os japoneses. Estávamos livres de tudo isso, afinal. Entrei para a política em busca de justiça para o povo, mas logo fui apanhada na acessão social que apanha o poder recém-encontrado. Minha mente voltou-se para a nossa pequena igreja metodista. Não sentia interesse pelos sermões, mas tinha prazer em cantar os hinos. Na realidade, muitas vezes me via cantarolando alguns de meus hinos prediletos, quando estava amedrontada ou solitária. Quão bondoso o amigo é Cristo, eu cantava baixinho. Mais lágrimas me enchiam os olhos e rolavam pela face enquanto eu dizia para mim mesma. Você nunca aceitou realmente a Jesus Cristo como seu salvador. Esta declaração, percebida na mente e proferida em voz baixa, trazia-me sentimentos ainda mais profundos de dor e frustração. Eu me perguntava se Jesus me perdoaria e me salvaria naquele instante. Então, com todas as forças que pude reunir, eu disse, Jesus, vou morrer em poucos minutos? Tenho sido uma pecadora, sei que não mereço, mas peço que perdoes os pecados desta velha e me salves como fizeste com o ladrão na cruz. Senti uma alegria súbita encher o coração. Ele batia tão depressa que, tenho certeza, o jovem que me olhava com curiosidade, enquanto subíamos a colina onde eu seria executada, podia ouvi-lo. Fui perdoada, estava livre, preparada para morrer. Creio sinceramente que ninguém está preparado para a vida sem Cristo. Muito menos, porém, para a morte sem a certeza que só o Senhor Jesus Cristo pode dar. Agora que eu me sentia feliz e livre, comecei a cantar em voz alta. Revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. — Cale essa boca, velha! — gritou comigo o rapaz que se fizera soldado. — Para com essa cantoria agora! — Por que deveria eu obedecer-lhe agora? — gritei. — Não é verdade que vou morrer? — Agora sou cristã. Acabo de ser salva ao subir esta colina e aproveitarei os últimos minutos que me restam na terra para louvar a meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. — Que segurança! Jesus é meu! Tenho o antegoso da glória do céu! — Comecei a cantar um novo hino para o jovem e rude soldado. De súbito, veio-me à memória toda a letra do hino e continuei a cantar tão alto quanto pude. Ao lado de outra colina nos arredores da cidade, notei que havia uma área plana. O jovem pegou uma pá e começou a cavar a minha sepultura. Enquanto cavava, continuei cantando. De quando em quando, ele me olhava e continuava a cavar. Terminada a cova, ele pegou uma venda, colocou-a nos meus olhos e disse — Velha, deseja dizer alguma coisa antes que eu a mate e sepulte seu corpo? — Embora eu estivesse com os olhos vendados, percebi que podia ver o que se passava no coração do jovem carrasco ali diante de mim. — Ah, sim! — disse eu, sentindo pesar por ele. — Tenho apenas umas poucas coisas que dizer. — Tenho vivido uma vida maravilhosa na terra, mas enquanto caminhávamos para cá, você pôde notar que algo me aconteceu. Acordei esta manhã cheia de medo, agora tenho paz e alegria. Veja, hoje cedo eu era cristã, apenas de nome, mas agora sou salva. — Gostaria que pudesse conhecer este maravilhoso Salvador, Jesus Cristo. Eu poderia ter dito mais alguma coisa, mas naquele momento senti algo dizer-me que orasse a favor de meu jovem guarda. — Posso passar os últimos instantes de minha vida orando pela sua alma? Perguntei, encaminhando para o buraco que ele havia cavado para minha sepultura. Ajoelhei-me e comecei a orar. Depois de orar uns poucos minutos, ouvi o jovem chorar. Terminei a oração e disse, pronto, pode fuzilar-me agora. Nada, porém, aconteceu. Que havia errado? Eu disse de novo, terminei a oração, pode atirar. — Não posso. Ouvi o dizer, entre soluços e lágrimas de agonia. Ele desceu a sepultura, tirou-me à venda dos olhos e fitou-me. Minha mãe orava desse modo por mim. Posso vê-la orando por mim agora. Quando ergui o fuzil para matá-la, tive uma visão de minha mãe e não posso fuzilar minha mãe. — Você tem de obedecer as ordens. Do contrário, eles o matarão, disse-lhe eu. Agora mais preocupada com a vida dele do que com a minha. Não posso matá-la. Por favor, fuja quando eu der um tiro para o ar, disse ele enquanto me desamarrava as mãos e me deixava ir. Corri para as colinas em busca de segurança. No momento em que a senhorita Parque terminou a história, eu chorava com ela, pouco me preocupando com o fato de mal haver tocado o alimento. Hoje, a senhorita Parque está no céu. Porém, ela passou o resto da vida testemunhando aos líderes acerca do poder de Jesus de salvar e de libertar prisioneiros. Foi ela que começou o primeiro desejum de oração presidencial na Coreia e tocou os corações de muitos de nossos mais poderosos líderes políticos e econômicos. Lembro-me, contudo, de ela olhar-me nos olhos ao final de sua história e dizer-me algo que causou grande impacto. Pastor Cho, o senhor é jovem. Tem um grande futuro no ministério. Devo, porém, aconselhá-lo acerca de algo que nunca deverá esquecer. Pregue o reino de Deus. Nunca entre por desvios. Pregue o evangelho do reino. Nunca permita que as conveniências ou a promeniência o impeçam de pregar a mensagem que Jesus pregou. Repito, pregue o reino de Deus. Nunca me esqueci das palavras desta santa coreana. Portanto, falarei da importância de pregar o reino de Deus e de ver o poder do reino de Deus em ação. Agora, muitos perguntam, o que é o evangelho do reino de Deus? Antes de tratarmos do que Jesus queria dizer por evangelho do reino, convém entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus manifesta-se de duas formas. Há o aspecto futuro e também a realidade presente. Embora este importante assunto bíblico tenha muitas facetas, julgo de importância que todo cristão entenda como o reino de Deus influencia o crescimento da igreja. Entendida esta grande lição, podemos liberar o poder dinâmico que jaz dentro de todo crente. Podemos ver o poder do Espírito Santo atuando em nosso ministério como atuou no ministério dos primeiros apóstolos. Então, o que é o reino de Deus? Desde que se começou a registrar a experiência humana, os homens sempre tentaram imaginar uma sociedade ideal. Platão, renomado filósofo grego, sonhava com uma sociedade ideal baseada numa estrutura política ética. Sua república veio a ser um modelo para as futuras sociedades. Mas o próprio Platão reconhecia que suas filosofias políticas e social eram idealistas demais para serem levadas a cabo como a perfeição que ele desejava. Os profetas do Antigo Testamento falaram de uma era futura em que os homens viveriam juntos sem armamentos de guerra. Isaías falou de lanças transformadas em podadeiras e de uma nação não levantar a espada contra a outra. Na verdade, a paz do mundo seria tão dramaticamente diferente que ele usou as imagens do lobo habitando com o cordeiro, do leopardo deitando-se junto ao cabrito e do bezerro e o leão novo andando juntos, querendo com isso significar a real mudança nos negócios mundiais que haveria de ocorrer no futuro. A mensagem que Jesus pregou era de arrependimento porque estava próxima à inauguração de uma nova era. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4, 17 Seus ensinos, ilustrações e parábolas versavam, antes de tudo, sobre o reino de Deus. Com efeito, a oração que ele ensinou aos discípulos diz Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 10 Até ao fim, Jesus nunca deixou de acentuar aos discípulos a importância do reino. Embora seja óbvio a todos os que estudam os evangelhos, que a principal ênfase de Jesus era sobre o reino de Deus. Mateus chama-o de reino dos céus porque escrevia tendo em vista os judeus. Há pouco acordo sobre o que é o reino de Deus e o que deveria ser a mensagem do evangelho do reino. Agostinho entendia que o reino de Deus era sinônimo da igreja. O movimento da reforma desempenhou grande papel em redefinir o significado do reino de Deus. Calvino concordava basicamente com Agostinho. Divergiam apenas sobre que aspecto da igreja representava o reino de Deus. No seu entender, a verdadeira igreja, dentro da igreja visível, era a manifestação terrenal do reino de Deus, cabendo-lhe a missão de transformar as nações do mundo em povos dispostos a submeter-se ao senhorio de Jesus Cristo. A tarefa da igreja seria possível mediante o uso de um poder especial chamado o evangelho do reino. Este evangelho do reino de Deus tocaria de tal modo a vida, primeiro dos homens e depois das nações, que haveria uma poderosa transformação da realidade social, política e econômica. A igreja foi comparada ao fermento, que lentamente vai permeando a massa da terra, de tal modo que, num determinado ponto da história, a terra proclamaria Jesus como senhor e rei. A essa altura, o senhor Jesus Cristo voltaria a fim de receber o reino que o Pai Celestial preparou para ele. Há outra escola de teologia que não tenta explicar o reino de Deus em termos do futuro. Procura entendê-lo em seu presente contexto social. Harvey Koss é apenas um dos muitos teólogos modernos que consideram o reino de Deus como uma ordem social, produzida pela igreja. Os problemas de desigualdades, preconceitos, bem como o restante de nossas preocupações sociais, devem ser ventilados e tratados por uma igreja côncia de sua missão. Os termos bíblicos são redefinidos para torná-los mais aplicáveis aos problemas. Muitos de nossos líderes eclesiásticos liberais são motivados pelo que consideram falta de interesse dos líderes eclesiásticos evangélicos mais conservadores. Embora, mais adiante, eu externe minha opinião acerca do reino de Deus, creio que há uma falha fundamental em manter-se apenas uma opinião sobre ele. Conquanto eu creia na razão, não creio na infabilidade dela. Há um fundamento maior do que a razão para estabelecer-se o que é realmente o reino de Deus. Esse fundamento é a simples, porém, profunda palavra de Deus. Examinemos alguns princípios bíblicos básicos que nos ajudarão a entender o que é o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus não é só para o futuro, mas também para o presente. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17 Paulo revela-nos que o reino de Deus transcende a existência natural do homem e leva-o a experimentar no presente o fruto do Espírito Santo, que se a pessoa associar-se com o Espírito Santo, torna-se-á semelhante àquele com quem se associa. O resultado final da associação com o Espírito Santo será uma existência mais de acordo com a qualidade que Deus confere à vida do que com seus aspectos essenciais, como comer e beber. Em segundo lugar, Paulo revela ainda que o reino de Deus é algo em que entramos como resultado da regeneração pelo Espírito Santo. Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 13 No grego, a palavra transportou é metstassen, que significa literalmente mudar de lado. Pode-se comparar este versículo a um jogo de futebol. Quando o time ocupa um lado do campo, num lado está a equipe representando o reino das trevas, no outro, a que representa o reino de Deus. Durante o jogo, um dos principais jogadores do time das trevas tira a camisa, vai para o banco do adversário e veste a camisa do reino de Deus. Depois ele entra no campo para jogar contra o time das trevas. Ele simplesmente troca de lado. Foi isto que aconteceu conosco. Passamos de um reino para o outro. O reino de nosso Senhor. Em terceiro lugar, o reino de Deus também é retratado em sua perspectiva futura de bem-aventurança eterna. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois, desta maneira, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 10 e 11 Jesus falou do futuro ao dizer Muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ainda no capítulo 13 desse mesmo Evangelho, Nosso Senhor narra parábolas que dão maior clareza ao que, para ele, significava o reino de Deus. Ele diz que, expurgado o reino das impurezas, os justos resplanderão como o sol. Em quarto lugar, Jesus é a representação de como é estar no reino. Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro em vós. Este versículo pode aplicar-se ao fato de que o reino de Deus estava no meio deles. Jesus estava entre eles. Os fariseus não deviam procurar uma manifestação gloriosa no futuro, porque o reino de Deus estava diante deles e eles eram cegos demais para observar que Deus estava operando sem estardalhaço. Em quinto lugar, o paradoxo do reino tem de ser considerado na base de uma compreensão equilibrada. Jesus disse a Pilatos no capítulo 18 de João, o meu reino não é deste mundo. Também ele disse no capítulo 13 de Lucas que o reino de Deus cresce quase imperceptivelmente como um grão de mostarda. Não obstante, esta semente quase despercebida cresceria e afetaria o mundo inteiro. Vejo-as como um equilíbrio. Portanto, o reino de Deus é futuro, mas também é presente. Não é deste mundo, mas afeta este mundo. Pode-se entrar nele agora, mas há uma realização futura. Não se pode vê-lo com os olhos naturais, mas o reino de Deus encontra-se onde Cristo está. Quando analisamos o reino de Deus um pouco mais, podemos perceber que é possível entendê-lo de diferentes modos. Tanto baileia, palavra grega traduzida como reino, assim como a palavra malcute, representam a categoria de autoridade exercida por um rei. A ideia que temos hoje relaciona-se com as pessoas que estão sob a autoridade do rei ou com o território sobre o qual se exerce a autoridade real. Assim, a natureza da autoridade pode estar mais próxima da compreensão do conceito bíblico do reino do que os súditos estão da autoridade. O Salmo 145, 13 expressa em termos poéticos algo desta ideia. O teu reino é o de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. Na poesia clássica hebraica, os dois versos do poema devem expressar a mesma ideia de modos diferentes. Portanto, o conceito que o poeta tem do reino é de que era domínio real de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs nos vemos nos próximos vídeos. Amém!